Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a um dos nossos anúncios. Hoje eu vou apresentar para vocês o ventilador de mão da Luatec, o ventilador portátil. Ele tem algumas funções, além de ventilador, ele tem uma lanterna LED, também pode ser usado como abajur, uma luz de emergência. Tem um botãozinho aqui atrás que liga e desliga, apertei a primeira vez, ele acendeu. Na segunda vez ele apaga e liga o ventilador. Olha a potência desse ventilador. Pelo barulho dá para ouvir que ele é realmente muito potente. É o ventilador recarregável, tem aqui essa entrada para o adaptador. Ele vem com esse cabo, que é um conector, e na outra ponta do cabo ele tem um USB, que você pode ligar no notebook, ou algum outro dispositivo que tenha uma conexão USB. Ele também vem com essa cordinha, para pendurar, para de repente colocar em algum lugar e facilitar o transporte. Pelo tamanho dele, você vê que ele é muito fácil de transportar, colocar na bolsa, colocar na mochila. Ele é muito utilizado para quem usa transporte público, de uma forma geral. A gente sabe que o transporte público é bem quente, bem abafado. Então esse ventilador de mão vai ajudar muito. Quando a bateria estiver acabando, é só recarregar e voltar a reutilizar. Tá bom? Esse produto está disponível para envio imediato. Qualquer dúvida que vocês tenham, pode chamar no chat. Fica à vontade que a gente vai tirar todas as suas dúvidas. Vamos lá. Obrigado.